Olá, muito boa noite. O programa Chave do Negócio já está no ar, onde você nos assiste aqui pela TV Destaque. Eu sou o Reinaldo Gomes e você nos assiste também pelas redes sociais no facebook.com.br tv.destaque, também pelo portal da emissora tvdestaque15.com.br e pela NET, é no canal 15 da NET. Eu quero convidar você, telespectador, a conhecer o que vai ser notícia no programa Chave do Negócio de hoje. Em aprendizado, nova TV Destaque desponta entre os melhores veículos de comunicação de Guarulhos e conquista espaços importantes no mundo comercial da cidade. Nosso núcleo de programa está mais selecionado a cada dia. Palavra da diretora. Por que buffet? Você vai conhecer as vantagens de se produzir uma festa contratando um buffet para cuidar de tudo e deixar a sua festa perfeita. Da TV à psicologia. Como gerir pessoas, negócios e ainda cuidar da vida pessoal. Você vai conhecer o dia a dia de uma profissional que está à frente da gestão administrativa da nova TV Destaque. E a minha convidada hoje do programa Chave do Negócio é a empresária, psicóloga, comunicadora Silvana Siqueira. Ela é apresentadora do quadro Bom Papo, dentro do programa A Sua Festa Perfeita. Eu vou chamar um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Aqui é o melhor preço da placa, R$ 20,50. Aqui na Divi Forro, melhor preço de São Paulo. Placa, R$ 20,50. Aqui é o melhor preço. A placa é R$ 20,50. Vem pra cá. E aqui é o melhor preço mesmo. Placa de drywall, R$ 20,50. Gente, são quatro marcas. Essa daqui é a Gibson. Tem a Trevo, tem a Placo e também tem a Knauf. Liga pra cá, o sentiu, entrega pra você na sua obra, aonde você estiver. Tá em Guarulhos, tá aqui em São Paulo, porque nós estamos gravando aqui na Zona Norte, na freguesia do O. Qualquer lugar que você estiver, pega o caminhão e leva as placas também, toda a ferragem, tem saco de gesso. E além disso, ainda tem a massa pra drywall. R$ 43,00 de 30 quilos, tá? Duas lojas pra você. Aqui na Fuad Lutefala, número 278 e Avenida Padre Orlando Garcia da Silveira, número 233. O telefone pra você ligar e falar com o Rogério, que tá todo o vapor, é o 3978-8118 e 3978-8990. É gentil de Viporros, aproveite, venha pra cá. Sua reforma e construção, gente, tá na mão, vem. Muito bem, estamos de volta depois desse curtíssimo intervalo e eu quero apresentar a minha convidada de hoje. Pra você que ligou a TV agora, minha convidada é a Silvana Siqueira. Ela é empresária, psicóloga, comunicadora. Ela apresenta o quadro Bom Papo, dentro do programa A Sua Festa Perfeita. Silvana, seja muito bem-vinda ao programa A Chave do Negócio. Obrigada, Reinaldo. É uma honra estar aqui conversando com você. E assim, comunicador, né? Comunicador é você. A gente tá aprendendo a fazer tudo isso na nova TV Destaque, contando com pessoas como você e crescendo, crescendo todos juntos. É uma honra estar aqui na Chave do Negócio. Olha que maravilha. Silvana, a Chave do Negócio é um programa que recebe pessoas como você. Pessoas que produzem desenvolvimento, empreendedorismo e você é uma pessoa empreendedora. Eu queria falar sobre esse desponte da nova TV Destaque e sobre a sua gestão. Como é que você tem administrado a sua vida pessoal e a TV Destaque? Na verdade, assim, especificamente sobre o núcleo de programas da TV Destaque, que você vem falando que esse núcleo, a cada dia ele dá melhor, né? Como você acaba de fazer aí um elogio pra mim, muito obrigado. Mas eu queria falar também de todos os outros programas da grade da nova TV Destaque. Sim, a nova TV Destaque, ela tem vivido um novo tempo, né? Um momento onde a gente tem trazido pessoas envolvidas e pessoas que têm uma preocupação com levar ao telespectador informações, um conteúdo de qualidade. E a TV, ela tem sido presenteada com pessoas, assim, comprometidas, pessoas que têm buscado conteúdos bons, informações que as pessoas precisam saber. E Guarulhos só precisava disso, né, Reinaldo? Guarulhos, ele precisa... A cidade de Guarulhos precisava disso, precisava de informação de qualidade, de apresentadores que realmente valorizem a cidade. E a nova TV Destaque tem isso, né? Hoje nós temos pessoas como... Hoje a gente pode dizer que Guarulhos tem uma TV, né? Guarulhos tem uma TV, Guarulhos tem um conteúdo de qualidade. Não dá nem para citar nomes, porque nós temos muitos, mas, assim, tentando lembrar alguns, não quero deixar ninguém de fora. Nós temos aí o Maurício Siqueira e o Júlio César com o programa Fato em Debate, um programa jornalístico que traz o que tem acontecido na cidade. Nós temos a Mel Lancerote com entretenimento, conversando com as donas de casa, com a família, com o jovem. Nós temos o Leandro com o programa de esportes. Então, assim, uma coisa que as pessoas buscam, informação, conteúdo de qualidade. Temos o Reinaldo Gomes com o programa de negócios, Marquiori. Nós temos o Ariovaldo, temos a Bispa de Moura, o Pastor Ney Messias. São muitos. Temos o Emmanuel Renegui que está vindo para a nova TV Destaque. E, entre outros, me ajuda que você conhece os nossos apresentadores. Então, eu queria que você falasse também sobre o programa Sua Festa Perfeita, que você tem um quadro dentro. O programa Sua Festa Perfeita. O que é o programa Sua Festa Perfeita? É um programa que fala de festas e que leva para as pessoas que têm nos acompanhado, os melhores fornecedores, os melhores eventos da cidade, tudo o que Guarulhos oferece. Porque, assim como a televisão, o que nós entendemos, Reinaldo, que as pessoas, às vezes, elas saem de Guarulhos e vão buscar fora, vão buscar em São Paulo, aquilo que nós temos no nosso município. Mas o que falta? Falta dizer para as pessoas o que nós temos. E é isso que acontece com o programa Sua Festa Perfeita. Então, nós mostramos para as pessoas, através desse programa, que você não precisa ir para São Paulo, que você tem em Guarulhos. E a nova TV Destaque faz a mesma coisa. Tem mostrado para Guarulhos que tudo o que eu preciso, tudo o que você precisa, consumir, comprar, contratar, nós temos aqui na cidade. Então, o programa Sua Festa Perfeita, ele valoriza a cidade, assim como a nova TV Destaque também valoriza a cidade. E faz com que o guarulhense fique aqui, consuma aqui. Esse é o objetivo, tanto do programa quanto da TV. E as pessoas precisam conhecer isso, porque, assim, a gente tem uma dificuldade em Guarulhos, porque as TVs de sinal aberto, elas, por conta da proximidade com São Paulo, elas estão muito próximas, elas vazam aqui em Guarulhos. Na verdade, é assim, as pessoas têm a opção de poder ver o que quiser, né? Mas ainda não tem a cultura de conhecer que aqui em Guarulhos há uma emissora de TV, e uma emissora de TV com qualidade. Com qualidade. Que é o que a gente está querendo passar adiante, né, Silvana? É, o que acontece? As pessoas, elas acabam tendo esse sinal da TV aberta e acompanhando toda uma programação que não diz respeito necessariamente à nossa cidade. Quando nós temos aqui no município uma TV que mostra o que acontece aqui, que mostra os lugares onde você pode passear, onde você pode levar sua família, onde você pode levar seus filhos, que mostra a nossa política, a nossa economia, que conta o que existe e o que está acontecendo aqui na cidade. Por mais que seja importante, e eu gosto, eu assisto a Rede Globo e outras emissoras abertas, claro, né, não vou dizer para você, não, eu só assisto o regional. Mas é importante a gente estar inteirado do que acontece na nossa cidade, porque isso move a nossa vida. E isso, a gente assistindo as emissoras de sinal aberto, a gente não vai saber. Silvana, eu vou precisar chamar um rápido intervalo, a gente vai falar daqui a pouquinho, continuar falando desse assunto e a gente vai falar também sobre bifes. Por que contratar um bifê para fazer a sua festa ou deixar a sua festa perfeita? A gente volta daqui a pouquinho. Tapa buracos, conservação e pavimento. Aumentação de ruas, barrição, capina, limpeza de bocas de lobo, bueiros, córregos, calçadas, além de recuperação de sarjeta, são alguns dos principais serviços oferecidos pela Proguaru. Entre em contato e receba um número de protocolo para acompanhamento dos trabalhos. Informações em nossa central de atendimento. Telefone 2475-9000. Proguaru, trabalhando sempre em favor dos guarulhenses. Bolateria Seródio. Bolos caseiros e personalizados. Rua Delfinópolis 466. Telefone 4964-5940. Choupana, choperi e churrascaria. 39 anos de tradição. Rua Força Pública 345. Telefone 2440-3430. Jalas Odontologia. Rua Jorge Street 178. Telefone 2440-5907. A Farte Joias. As mais belas joias. A Farte Joias. Telefone 95196-4643. Vina Rosa Modas. Flor, acessórios e unhas. Imobiliária Imóvel Clube. Onde tudo vai dar certo. Rua Eduardo 521. Flor da Montanha. Telefone 2440-0793. Cláudio Rufino Boutique. Avenida Papa João 23. Telefone 2229-0291. Dharma Treinamentos. Superando limites. Telefone 98480-3840. Muito bem, estamos de volta. No último bloco nós falávamos sobre a programação da nova TV Destaque, que tem aí, está sob a gestão da Silvana Siqueira, que é a minha convidada de hoje aqui no programa A Chave do Negócio. Silvana, eu quero falar de você agora como empresária, você que é proprietária de um buffet. Eu queria que você falasse por que as pessoas podem ou devem contratar um buffet para a sua festa, para fazer a sua festa perfeita. Aliás, muito coincidência o nome do programa, com o papo que a gente vai ter agora. Isso. A empresa Sua Festa Perfeita, ela nasceu em Guarulhos. E qual foi o objetivo desse buffet desde o início, desde que ele foi criado em 2010, 2009? Foi trazer para Guarulhos todos os serviços envolvidos na realização de uma festa, tudo junto. Então, a noiva, a debutante, o cliente, ele procura a empresa Sua Festa Perfeita, lá ele vai contratar o buffet Sua Festa Perfeita, e os demais serviços para realizar a festa. O que eu entendo que as pessoas buscam hoje em dia? Primeiro, todo mundo quer segurança. E o que gera mais segurança do que você realizar um evento, uma festa, com uma equipe entrosada, uma equipe que já se conhece, uma equipe que já trabalha junto. Quer dizer, a chance de erro é muito menor. E foi isso que a empresa Sua Festa Perfeita montou. A proposta do cliente poder fazer tudo reunido, numa única empresa, concentrar em uma única pessoa, e ter essa segurança. E deu muito certo, Reinaldo. Hoje, a empresa Sua Festa Perfeita, ela é referência na cidade. Hoje, nós trabalhamos buffet, nós trabalhamos demais serviços para a festa, nós temos o espaço Terraço Maia, nós trabalhamos o programa de televisão. Hoje, nós temos vários produtos que podem dar para a noiva, para a debutante, para o nosso cliente em geral, todo o suporte que ele precisa para realizar a festa. Assim como tem acontecido com a nova TV Destaque. Nós estamos trabalhando para quê? Para dar para o nosso público, para o nosso cliente, segurança de que ele está envolvido com uma empresa que pensa no bem-estar dele, no bem-estar de quem acompanha o nosso conteúdo, e no resultado final, como algo que venha a suprir a expectativa do nosso cliente. Então, a gente trabalha no buffet, na TV, dentro desse intuito, de fazer o melhor e de atender o cliente com todos os serviços que ele procura. Eu quero, nesse bloco, que você fale com o seu público. O público que quer procurar o buffet, a sua festa perfeita. Como é que faz para encontrar você, Silvana, ou a sua equipe para contratar o buffet? Vou começar fazendo propaganda para encontrar a nossa equipe, canal 15 da NET, Nova TV Destaque. Porque nós estamos na TV, nós estamos nas terças e nas quintas, às 21 horas, com o programa Sua Festa Perfeita. E, no programa, nós trazemos todos os nossos serviços, nós vamos falar quanto custa, nós vamos dar todas as dicas e tudo mais. Site, suafestaperfeita.com.br, o nosso WhatsApp, que é 993978824, Instagram, Facebook, Sua Festa Perfeita. Então, muito fácil. Colocou lá na internet Sua Festa Perfeita, casamentos.com. Todo mundo já está acompanhando aqui. Você já vai ser direcionado. Sua Festa Perfeita em todas as redes sociais. Muito bem. E onde é que fica o buffet, Silvana? Nós estamos na Avenida Papa João XXIII, número 64, no Terraço Maia. Nós somos parceiros do espaço. Então, o buffet Sua Festa Perfeita, ele atende exclusivamente no Terraço Maia. E atendemos eventos corporativos, delivery também. Então, você nos chama e nós vamos até o lugar onde você quer fazer a sua festa. Mas o nosso endereço físico é esse. É Papa João XXIII, número 64, Parque Renato Maia. A Papa João XXIII, muita gente não conhece. Ela fica esquina com a Avenida Renato Maia. Com a Renato Maia. É subindo, é aquela avenida do portão principal do Bosque Maia. Do Bosque, né? Isso. Que vai sair lá na Renato Maia. Isso mesmo. Lá na esquina, lá estamos nós, Terraço Maia. Um espaço maravilhoso, com capacidade para 500 convidados, com um terraço ao ar livre, para você fazer um evento corporativo, fazer um evento durante o dia. É a melhor opção de Guarulhos hoje, é o Terraço Maia. Gabriel, a gente tem tempo ainda nesse bloco para continuar falando com a Silvana, Gabriel? Você vai dizer para mim se a gente ainda temos dois minutos? Muito bem, Silvana. Eu quero saber o seguinte. Esse assunto, esses dois minutos serão pouco para a gente continuar no próximo bloco. Mas eu quero abrir aqui com você da TV à psicologia, ou o contrário, da psicologia à TV, né? Como gerir pessoas, como gerir empresa e como gerir a sua vida pessoal? Fala para a gente, porque você é multimídia. Ainda temos dois minutos? Só para a introdução. Ah, mas a gente tem os sete minutos do próximo bloco. Só para a introdução agora. Trabalhar a televisão, trabalhar a psicologia, trabalhar o buffet, gerir pessoas. Nada mais é do que ter um olhar humanizado para a necessidade do outro. entendendo que aquilo que você tem a oferecer para o outro é aquilo que o outro tanto busca. E que o seu cliente, ele não faz um favor para você, assim como você não faz um favor para o seu cliente. Então, quando nós temos um olhar humanizado, de entender que eu tenho algo a oferecer, que pode ser útil para alguém, e que eu preciso chegar até essa pessoa e dizer que eu existo e que eu tenho esse serviço para oferecer, todos esses contextos, eles acabam se unindo. E aí a gente vai ter no próximo bloco um encontro entre o cliente do buffet, a nossa TV, a psicologia e tudo isso, que envolve pessoas. E gerir pessoas é a arte mais sublime que nós temos. É um dom. Você está vendo aí, né, empresário, você que está me assistindo, todos vocês precisam fazer um curso de psicologia, uma faculdade de psicologia, para entender como é que você tem de tratar pessoas, como é que você tem de cuidar das pessoas, cuidar do seu cliente, fazer como a Silvana Siqueira está fazendo aqui. Eu vou continuar essa conversa no próximo bloco. A gente volta já, já. O Roldão Bom Sucesso já está com as portas abertas esperando por você com ofertas incríveis. Confira! Linguiça Toscana Aurora, pacote de 5 quilos, 8,79 o quilo. Batata Palito Chique Congelada, pacote de 2 quilos, 7,98 o pacote. Refrigerante Dolly, sabores, exceto cola, PET no fardo, com 6 unidades, 2,49 a unidade. Cerveja Escolada, 350 ml, na caixa com 12, 2,9 a unidade. Ofertas válidas de 24 a 27 de outubro, ou enquanto durarem os estoques. Roldão Atacadista, barato mesmo, é aqui! Bolateria Seródio, Bolos Caseiros e Personalizados, Rua Delfinópolis, 466, Telefone 4964-5940. Choupana, Choperi e Churrascaria, 39 anos de tradição, Rua Força Pública, 345, Telefone 2440-3430. Jalas Odontologia, Rua Jorge Street, 178, Telefone 2440-5907. Afarte Joias, as mais belas joias. Afarte Joias, Telefone 95196-4643. Fina Rosa Modas, Flor Acessórios e Unhas, Imobiliária Imóvel Clube, onde tudo vai dar certo. Rua Eduardo 521, Flor da Montanha, Telefone 2440-0793. Clau Rufino Boutique, Avenida Papa João 23, Telefone 2229-0291. Darma Treinamentos, Superando Limites. Telefone 98480-3840. Muito bem, estamos de volta depois desse curtíssimo intervalo, eu estava falando aqui com a Silvana Siqueira, que ela é empresária, psicóloga e também comunicadora, ela que apresenta o quadro Bom Papo dentro do programa Sua Festa Perfeita. Silvana, quero que você conte um pouco da sua história. Como você começou na área de comunicação, na área da psicologia, até chegar onde a gente está? Sete minutos nós temos agora? Então vai ficar bem difícil se contar essa história, é uma história longa, mas, assim, resumindo, eu comecei em 97 com a formação de um grêmio estudantil em Guarulhos. Foi o primeiro grêmio que nós tivemos na cidade, foi no colégio Fábio Fanuc, uma escola muito conhecida em Guarulhos, e eu fiquei sabendo que existia algo chamado grêmio e montei um em Guarulhos e daí para frente eu não parei mais. Então eu montei o grêmio, depois eu fui participar de partidos políticos, montei uma juventude do PPS, na época, isso em 99, e comecei a organizar eventos e vi que a minha vida era isso, trabalhar com pessoas, conviver com pessoas, em seguida veio a empresa, Sua Festa Perfeita, e aí nós começamos, então, a trabalhar com festas, com eventos, eventos corporativos, e agora, no começo de 2017, nós pegamos a Nova TV Destaque. E agora a gente tem uma surpresa. E agora nós temos uma visitante no programa. Que te atrapalhou para você falar. Que me atrapalhou. Não, não te atrapalhou. Ele que pediu. Olha, também te convidaram. Você é muito bem-vinda. Você é muito bem-vinda aqui no programa. Obrigada. Essa é a Ana Paula. Acompanhe a tua mãe. Ana Paula Siqueira também tem um programa que vai estrear na Nova TV Destaque. É mesmo, Ana Paula? A sessão Kids, não é, Ana Paula? E a Ana Paula vai ficar sentadinha aqui acompanhando a gravação hoje com a mamãe. Então, nós temos isso dentro da TV. Nós temos família. E nós, então, viemos até esse período de 2017, quando nós começamos, então, a trabalhar com a televisão e com essa nova proposta. Gerir pessoas, mas gerir pessoas de uma forma diferente. Mas continua sendo gerir pessoas. E como é que você concilia isso? Família? Trabalho? Eu sei que você tem duas crianças. Duas crianças. Eu tenho a Ana Paula, que tem nove anos, e a Giovana, que tem dois anos e meio. E não é fácil, né, Reinaldo? Não adianta a gente falar, olha, é uma coisa tranquila, porque realmente não é. A gente tem que fazer uma agenda programada, a gente tem que pensar no tempo para os nossos filhos, para o marido, para a família. Mas eu acho que quando a gente trabalha com aquilo que a gente gosta, com aquilo que a gente ama, né, fica tudo muito mais fácil. E os nossos clientes, eles se tornam amigos, então, eles começam a fazer parte da nossa vida, familiar também, a TV, os nossos apresentadores, as pessoas que estão aqui também são amigos. Como você está tendo a sua experiência no vídeo? Olha, na verdade, tem sido, assim, uma descoberta, né, porque eu sempre estive atrás. E hoje, eu resolvi me expor e estar ali na frente, e estar fazendo também. Tem sido muito bom, apesar de ser difícil, ser desafiador, mas tudo isso tem sido uma grande alegria para a minha vida, para a vida da minha família. hoje nós temos o Maurício, eu, as meninas, está todo mundo envolvido, está todo mundo participando disso tudo. Os apresentadores da TV, a gente tem um carinho muito grande por eles, e eles têm um carinho e transmitem um carinho muito grande por nós. É uma grande família, o buffet, sua festa perfeita, é uma grande família. A psicologia, os nossos pacientes, as pessoas com quem eu converso, as pessoas que eu atendo, se transformam em amigos. e tem sido, assim, rico, né? Rico não em valores, mas rico em alegria, em emoções, e a cada dia a gente tem vivido de uma forma surpreendente tudo isso. Silvana, eu quero aproveitar a sua visita aqui hoje no programa Chave do Negócio para te fazer um convite. O que você acha da gente criar um prêmio Destaque Empresarial sendo montado e organizado aqui pela TV Destaque? Vamos começar a partir de agora? Acho maravilhoso. Já vamos deixar a ideia, vamos deixar o convite. Reinaldo Gomes, não tem pessoa melhor para trabalhar essa ideia, para trabalhar essa proposta. E vamos mostrar, sim, vamos fazer, vamos mostrar para a cidade o destaque, a nova TV Destaque, mostrar para a cidade as pessoas de destaque que nós temos e que são de Guarulhos, não é de fora, é daqui de Guarulhos. E não são destaques só da cidade, são destaques nacionais. São de Guarulhos e se destacam fora e na cidade. Nacional e internacionalmente. Sim. E nós vamos mostrar, vamos mostrar essas pessoas, vamos trazê-las, vamos organizar um grande evento no Terraço Maia. Olha, não vamos falar mais não, senão daqui a pouco eu já conto como é que vai ser tudo. depois você conta, você dá detalhes para as pessoas. Está aí, já temos um compromisso, um compromisso com o nosso público telespectador, que também é o público de empreendedores, de empresários, e a gente vai, a partir de agora, já batido o martelo aqui com a diretora da TV, nós vamos criar o prêmio Empresário Destaque do Ano e o programa Chave do Negócio será o programa meio para a gente trabalhar todo esse assunto. Silvana, eu quero te agradecer muito pela presença aqui no programa Chave do Negócio e abrilhantando o nosso estúdio. Eu que agradeço, Reinaldo, e eu não posso perder essa oportunidade, não é sempre que a gente tem essa oportunidade de estar aqui, de dizer para você que acompanha a Chave do Negócio, que acompanha a programação da nova TV Destaque, dizer que você é muito bem-vindo nessa TV. Nós queremos você, nós queremos você assistindo essa TV, nós queremos você participando dessa TV, nós queremos você empresário de Guarulhos através da nossa TV mostrando aquilo que você oferece, nós queremos que essa família cresça e que você faça parte dessa família. Então, fica um convite para você que acompanha a Chave do Negócio e que tem acompanhado a nova TV Destaque para vir também fazer parte dessa TV. Muito bem, muito bem. O programa Chave do Negócio chega ao final e eu quero agradecer você também, telespectador, que ficou conosco até agora. Eu aguardo você até o próximo programa. Até lá, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho